E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa porque hoje eu vou ganhar, mano, o meu iPhone na máquina de pegar celular. Rapaziada, pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um sonho. O meu sonho, galera, é conseguir ganhar um celular naquela máquina que você vai, coloca um dinheirinho e pode ganhar vários tipos de celulares. Meu sonho é ganhar um iPhone nessa máquina e hoje eu tô indo lá pra tentar ganhar um iPhone 11. Mano, eu até tenho um, tá ligado? Mas eu quero ganhar o da máquina de pegar celular, rapaziada. Cês não tão entendendo o jeito que eu quero ganhar esse celular. Então, vamos sair aqui de casa, vamos lá tentar ganhar o iPhone 11. Da última vez, mano, eu gastei 100 reais lá, se eu não me engano, foi 100 reais. E, mano, dá muita vontade de ganhar. Então, se você quiser mais vídeos assim também, já se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários aí o que você acha. E, vamos lá, que hoje a gente vai ganhar um iPhone, mano, na máquina. Se Deus quiser, nós vai ganhar. Bora lá. E, mano, eu vou ganhar. Eu vou conseguir. Eu vou ganhar. Deixa o celular nessa máquina, moleque. Tô indo empolgado, tá ligado? Tô indo pra ganhar mesmo, rapaziada. Porque, mano, já joguei várias vezes. Então, eu sei jogar, tá ligado? Eu sei jogar, então, se você quiser, eu vou inventar esse negócio, filho. Enquanto isso, mano, vamos dar uma aceleradinha aqui de carro, né, mano? Pra chegar lá e destruir, né, rapaziada? Chegar lá já assim, ó. Vai que eu vou ganhar esse celular hoje e eu vou ganhar. Daquele jeito, né, tipo... Ó, escritona. Rapaziada, mano, sim, então, vamos começar a jogar aqui esse negócio. E eu vou tentar ganhar esse aqui, moleque. Cadê? Aqui, coloca. Fica aí, então. Aí, aí. Tá valendo já? Aí, moleque. Pô, mas aqui tem o quê? Tem só Moto G, mano. Ali, ó, um iPhone ali, ó. Temos um iPhone ali, um iPhone. Sabe que ganha o iPhone, né? Vou tentar ali. Vou pegar o iPhone ali. Vamos ver, rapaziada. Ih, passa perto, hein? O negócio é o seguinte, mano. Cadê? Tem ali, ali no outro, ali não tem também. Vou tentar nesse, então. Então, mano, era quatro tentativas. Quatro tentativas pra eu tentar pegar o celular, mano. Então, era quatro tentativas. Moleque, essa maquininha aqui, lá envolvendo de um jeito, mais de um jeito, tá ligado? Ai, 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 ai. Aqui, ó. Olha lá, mano. Olha como X, ali em cima. Como X. Olha lá. Pô, esse aqui tá molinho, mano. Será que esse aqui tá ajudando a ganhar? Olha lá, mira certinho ali, mira certinho ali pra ver. Mano, se ganhar, é 100 mil likes. Se ganhar, é 100 mil likes. Cadê? Pô, não, passou dois quilômetros Dois quilômetros ali Ó, tem mais três, né, foi a primeira Qual que eu vou aqui agora, meu Deus Mano, tentar no iPhone, né Tentar no iPhonezão ali Que é o brabo Tentar no iPhonezão que é o brabo E... Ai, ai, ai Ai, ai, ai Será? Será, papai? Ó, o negócio puxou pra cima Doce, que emoção aqui Tentar ganhar esse negócio, tá difícil, hein Mano, toda vez, fica só um fiapinho Só um fiapinho, mano, essa máquina de pegar Toda vez fica um fiapinho Ó lá, vou tentar de novo lá, ó, aquele fiapinho Mas ele pega e fica lá, mano, ele baixa o cantinho Tá ligado? Ah, rodando, 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 rodando Rodando, rodando, rodando Aí, vai, vai Ai, eu vou Ai, sim Tentando ganhar aqui Vamos ver se vai Ah, rapaz Tá chiste aqui, hein Tentar mais uma aqui Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vai lá em cima, filho Vai lá em cima, vai lá em cima Vai lá em cima, vai lá em cima Vai lá em cima, vai lá em cima Essa daqui, né Essa daqui, acho que é a mais fácil, hein Vamos ver Acho que essa daqui é a mais fácil Viu? Não tem jeito Pô, porque aqui tem o celular Gravando aqui pra mostrar pra minha mãe Quase Meu Deus Por pouquinho, velho Por pouquinho o negócio, hein Subi lá no iPhone mesmo Vai ter jeito Vai ter que ganhar no iPhone É o iPhone, tiozinho Vai ter jeito, tiozinho Olha lá Ai, ai, ai Ih Pô, vai passar muito relando, velho Mais duas Mais duas aqui, hein Será? Eu acho que eu tô tentando no iPhone E tá me atrapalhando Tentar lá de novo Fazer o quê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, ai, ai Ai, ai, ai Será? Ah, mano Ai, nunca vai, mano Tem mais uma? Tem mais uma ainda, hein Mano Qual que eu vou aqui, vocês tá vendo aqui Qual que vocês lá É o último esse aqui Depois eu vou preso No mesmo? Vamos ver, então Que lá é bom É o último Ai Será que vai acertar? Foi pouco essa, hein Bom, rapaziada Não foi dessa vez Não conseguimos ganhar Quase fui expulso Ali Só porque eu tava tentando brincar Ali na máquina Ali pra mostrar o vídeo Lá pra minha mãe Tá ligado? Minha mãe gosta de ver esses vídeos Mas é isso, né, moleque doido Vamos continuar na busca aí Pelo nosso iPhone 11 Da máquina de pegar celular Que eu tenho certeza Que um dia Nós vai ganhar Bom Eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima linha Nois Valeu E fui Tchau 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 Tchau